Um abraço, doutor Leitão! Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que te causei Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem A saudade está me matando Ansioso eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem Desta vez viveremos em paz E eu te juro por Deus Nunca mais Eu brigarei contigo Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que te causei Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem A saudade está me matando Ansioso eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem A saudade está me matando Vem Desta vez viveremos em paz Vem Desta vez viveremos em paz E eu te juro por Deus E nunca mais Eu brigarei contigo Vem Desta vez viveremos em paz Vem Desta vez viveremos em paz Vem Desta vez viveremos em paz Desta vez vivumo Vem Desta vez vivimos em paz Por que você me chama de amor, meu grande amor? Por que você fingindo me beija com tamanho ardor? Seus beijos não me servem, pois não são meus somente. Cada dia você beija, uma boca diferente. Mulher de cabaré, não tem amor sincero. Mulher de cabaré, eu amo, mas não quero. Sob luz esflorescente, passa as noites acordada. Forçada ao copo de bebida, morta de sono, amargurada. Por que você me chama de amor, meu grande amor? Por que você fingindo me beija com tamanho ardor? Seus beijos não me servem, pois não são meus somente. Mulher de cabaré, não tem amor sincero. Mulher de cabaré, eu amo, mas não quero. Sob luz esflorescente, passa as noites acordada. Forçada ao copo de bebida, morta de sono, amargurada. A música dos garotos agora, pra vocês. Ele tem milhões de chifres no seu quarto, foi a herança que ganhou do seu avô. O seu pai já muito cedo teve infarto, e ele a chifrarada juntou. Ele guarda com carinho os chifrinhos, os branquinhos não exibe pra ninguém. Os pretinho, amarelinho e vermelhinho, são coisas que ele esconde muito bem. A coleção que ele tem é muito cara, tem gente até de fora para ver. Ter tanto chifre assim é coisa rara, alguém precisa ver, senão não crê. Por isto ele anda orgulhoso, por ser o maior colecionador. Os chifres lhe fizeram ser famoso, os chifres deram fama, sim senhor. Os chifres lhe fizeram ser famoso, os chifres deram fama, sim senhor. Os chifres lhe fizeram ser famoso, os chifres deram fama. Eu não te conheci, na luz negra eu não te conheci. Estavas diferente no meio desta gente, confesso que foi surpresa pra mim. Eu andava pelas noites como louco, na esperança de uma hora de ver. Te encontrar, mas agora meu amor estamos juntos, esta é a hora de nós dois comemorarmos. O nosso encontro, neste momento, encheu de alegria, o meu coração cheio de alegria. Eu não te conheci, na luz negra eu não te conheci. Entrava diferente no meio desta gente, confesso que foi surpresa pra mim. Eu andava pelas noites como louco, na esperança de uma hora de encontrar. Mas agora meu amor estamos juntos, esta é a hora de nós dois comemorarmos. O nosso encontro, neste momento, encheu de alegria, o meu coração cheio de sofrimento. O nosso encontro, neste momento, encheu de alegria. O meu coração cheio de sofrimento. Uma noite, sentou-se a minha mesa. E entre tragos, entre tragos, lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto, confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes, que me partem o coração. Mais conforta e eu sei que está em minhas mãos, aliviar-me desta amargura. Se o amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei pra esquecer. O amor que surge numa mesa, entre espuma, terá, todo mundo, determinará. Muito obrigado. Grande mestre Roberto Miller Cláudia Barroso Cláudia Barroso Cláudia Barroso Cláudia Barroso Cláudia Barroso Quem eu quero não me quer, quem me quer vai embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Faço as noites meditando e vivendo o meu castigo, o meu quarto de saudade. Cláudia Barroso Solidão Solidão, ora comigo. Por onde ouve a quem me quer, quem me quer, quem me quer onde estará. O que será da minha vida? O que será da minha vida? O que será? O que será da minha vida? 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 O que eu quero Mais um É povo bom É vivendo o meu castigo O meu carto de saudade Solidão, bora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer, onde andará O que será da minha vida Da sua vida, será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer A ser uma fosse a outra Que eu amo tanto e não me quer Vamos cantar e falar menos Boa! A nossa linda Quem é? Quem é? Quem é? Está lá no céu Devolvi o cordão E a medalha de ouro E tudo que ele me presentiu Não vou apanhar Devolvi Devolvi Suas cartas Amorosas Que jura Mentirosa Com que ele me enganou Devolvi Uma aliança Uma aliança E também seu retardo Para não ver seu sorriso No silêncio Do meu quarto Nada que esgorda Como lembrança Para não aumentar Eu padeci Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade Cruciante Que amargurou O meu viver Vocês! Devolvi Devolvi E lá tá mais forte Lá Canta mais alto aqui Suas cartas Amorosas E a jura E a jura Mentirosa E ele Porque ele me deu um chute Devolvi A aliança E também Seu retardo Para não ver seu sorriso No silêncio Do meu corpo Do meu corpo Que bom cantar pra vocês! Obrigado, amores! Ó! Tem meu CD ali, ó! Tem tudo isso! Bora! Ó! Você quer ver minha perna? Minha perna! É brincadeira, amor! Você tá pensando o quê? Eu não vou sair daqui agora! Essa música é de minha autoria! Veja só! E tem nesse CD! Música Quem mandou você errar? Quem mandou você ficar? Eu te avisei tantas vezes Eu te alertei 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 tantas vezes Aquela que ganhou você de mim Hoje, fim da sua dor Hoje, fim da sua dor Fez você ficar assim Eu vi você cantando Agora, eu lamento, lamento de você Pois eu não, não te quero mais Nosso amor chegou ao fim Aquela que ganhou você de mim Hoje, fim da sua dor 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 Fez você ficar assim Agora, fim da sua dor Agora, eu lamento, lamento por você Pois eu não, não te quero mais Quero! Nosso amor chegou ao fim Cadê meu gritinho? Uhul! Lá atrás Uhul! Cadê uma salva de palmas pros meus meninos? Tá muito grande Bem grande Olha Esse aqui teve gêmeos agora, olha Tá besta com ele só E pior é que é casado com uma inglesa Aí nasceu um com aquele cabelinho E o outro assim com esse cabelo louro Pode! E ele tá metido, viu? Não, eu vou cantar Eu não saio desse palco tão cedo Hein? Não, que é isso, rapaz Eu vou cantar uma música, lendo aqui É porque tem um senhor O senhor É Como é que é o nome dele, meu Deus? Não é Calu, não Hein, amor? Você é barroso? Então é minha parenta Que aqui só tem um barroso Na terra aqui de Jesus Só tem um barroso danado Ah, agradeceu, meu querido leitão Cadê meu leitãozinho? Ele tá gordo ou tá magrinho? Oh, meu amor! Quem é que não sofre por alguém? 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 Quem é que não chora com uma grande dor, olha-se Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora com uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade em mim Faça com que ele volte E ver sem ele será o meu fim Olha aí, ó Ainda vai fazer 15 anos, já toca assim, ó Meu Deus 15, 15, 14 Tá legal Deus, meu Deus, tenha piedade em mim Faça com que ela volte E ver sem ela será o meu fim E ver sem ela será o meu fim Meu povo, eu amo vocês Eu preciso de vocês mais uns anos É para os homens Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E aqui, ó Para o céu O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados Outra vez Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno Lá atrás Lá atrás O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados Meus Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Vim de ti Meu amor infeliz Esta noite Eu queria morrer Eu Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto Tu me derrubaste Hoje o remorso Me faz padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Viver 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 Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer Da vida E viver O amor Lá fora A chuva Está caindo E não vai parar Minha vida Pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos Na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva Lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia Não chegue Pois você me encontrou Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Vai ser feita Pra nós dois Nem que seja Dessa vez E nunca mais Só não quero Deixar nada Pra depois Deixar nada Esta noite Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Vai ser feita Pra nós dois Que seja Dessa vez E nunca mais Só não quero Deixar nada Pra depois Dessa noite E nunca mais Deixar nada A CIDADE NO BRASIL 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 COMb RASIL Nosso tempo era curto e tão pouco Me deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Preciso rever Ser sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim Mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim 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 Obrigado, Dema Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você As vezes eu me lembro As vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia O nosso amor era grande Existia um caminho Um dia sem dizer a razão Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Me deixou sozinho Que saudade de você Que saudade de você As vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia O nosso amor era grande O nosso amor era grande Existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Me deixou sozinho Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você O prazer está aqui em Crato Na minha opinião Pra gente ser feliz Pra que fique tudo bem O importante é se entender É preciso ter coragem E acabar com essa besteira Fazer festa na esperança Que o amor Eu conheço Eu conheço tanta gente Você vai ser feliz Eu aposto Não adianta você Eu aposto 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 Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele se sente saudade De quando andava com você Meu telefone E sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quis dizer O meu relógio sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse que eu iria me perder Não teria acostumado As minhas coisas com você Não teria acostumado As minhas coisas com você Se eu soubesse que eu iria me perder Não teria acostumado As minhas coisas com você Eu não teria acostumado As minhas coisas com você Obrigado Vou cantar mais uns negocinhos aqui Vou sair fora que tem muita gente pra cantar aí Pra não ficar atrapalhando Pera aí, pera aí, pera aí Agora não Eu, Rondinelli e vocês, tá bom? Vamos ver se vocês me ajudam Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não, Deus Foi tudo culpa do amor Canta aí, Paulo Canta aí, Paulo De novo, isso aí Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não tenho culpa do amor Não sei Não sei Obrigado Obrigado De novo Não sei Não sei Obrigado por ter cantado Todos nós Eu, Rondinelli e vocês, tá bom? Eu, Rondinelli e vocês, tá bom? Eu, Rondinelli e vocês, tá bom? Como diz o chinês Se for fazer uma coisa Faça completa Quanto mais eu canso em te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje eu me prendi ao seu carinho Muito mais do que eu devia Quando a noite de regressa a gente briga Briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade É de ir embora Para nunca mais lhe ver Oh, minha amada Por que brigamos? Não posso mais se ver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo E a nossa vida deve ser Seja alegria Pois eu te amo tanto Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Eu já me prendi ao seu carinho Muito mais do que eu devia Quando a noite de regressa a gente briga Briga, briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade A minha paz A minha paz Estou perdendo Que a nossa vida deve ser Seja alegria Pois eu te amo tanto Eu te amo tanto Tô me entendendo com o maestro aqui Vai, minha linha, minha linha Vai, minha linha, vai, mais um pouco Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo o seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os lugares Todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo Até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do som Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo E te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Eu sinto na minha vida Vou convidar você De meus amigos Pra cantar agora lara Larara Larara Lararará Larara Larararara Lararara O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Vai lá, Paulo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então, cadê você? Paulo de Barroso Roberto Miras O nosso obrigado é encontrado Com a graça dos vocês É indivíduo brevemente Obrigado, doutor Leitão Obrigado, Derenil, Ricardo A Luana, todos que fazem Mas não faz mal Mas não faz mal Se eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo E falo o quê? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E tal, cadê você? E tal, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui 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 E tal, cadê você? Que nunca mais apareceu a comunica Mas não vai pecbrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.